Essa é uma carta aberta em formato de vídeo para o governador Moisés do estado de Santa Catarina, em nome de todos os restaurantes e comércios que se sentirem representados pelo que temos a dizer. Embora essa carta seja pacífica, ela é alarmante e urgente, e tem a intenção de abrir os olhos para o grande colapso que está por vir. Pois bem, infelizmente nós somos classificados como não essenciais. Isso significa que quando as folhas abertam, nós somos os primeiros a serem proibidos de vender, como o senhor está fazendo agora. Mas se não vendermos, como que vamos ter dinheiro para pagar o salário dos nossos funcionários? Governador, você vai pagar todos os nossos impostos? Vai pagar toda a nossa folha salarial? Vai pagar todos os nossos boletos? E a conta não fecha se a gente não puder mais vender? Ou a gente fecha de vez? Ou a gente não consegue mais pagar nossas portas? Como o Fico aluguel dos nossos funcionários? E a comida da família deles? E os remédios que o senhor compraram? Isso não é essencial para o senhor? Mais de 40% dos restaurantes do nosso país já fecharam as portas. E se o senhor não deixar a gente se vender, mais e mais de nós iremos fechar para sempre. Mais e mais pessoas vão para a rua. Muito mais impostos deixaram de ser arrecadados. Por fim, sem os impostos arrecadados, como que o poder público vai ter dinheiro para pagar todos os seus salários? O senhor também está disposto a viver sem salário? Estamos todos conectados. Somos todos essenciais. Achamos curioso que durante as eleições de 2020, era como se o vírus não fosse mais um problema. Inclusive, o horário para votar foi aumentado para evitar aglomerações. Ao contrário do que normalmente é imposto para nós. Foram feitas passeatas para arrecadar votos, causando inúmeras aglomerações. E quantas pessoas será que foram infectadas durante essa época? E quando o senhor nos proíbe de vender agora, é como se a culpa fosse toda nossa. Honestamente, será que ela é? Será que durante o lockdown não existirão festas particulares? Será que não existirão filas e aglomerações em bancos e casas lotéricas? Quando tudo começou, como oral, foi inesperado e desconhecido. Até contendemos a existir um lockdown para deixar o nosso sistema de saúde preparado para o que estava acontecendo. Inclusive, o OMS poderá publicamente o lockdown, dizendo que além de não salvar vidas, faz os pobres ainda muito mais pobres. E tem mais. Estudos estimam que em 2020, o governo de Santa Catarina recebeu aproximadamente 21 bilhões para investir em saúde do nosso Estado. E perguntamos, onde foi investido esse dinheiro? Qual é o plano concreto que o senhor desenvolveu para combater a transmissão desse vírus? Onde estão os hospitais de campanha? Onde estão os leis de UTI? Nossos protocolos de segurança em nossos estabelecimentos já são eficientes. Mas, se existirem mais, teremos o prazer em colaborar. Convide nossos representantes para desenvolvermos juntos um planejamento para manter o vírus. Mas não nos discriminem. Nos deixem trabalhar. Ou se preparem pelo grande colapso que está por mim. A fome também mata. Todos somos essenciais.